O RFI Convida recebe hoje a doutora Letícia Cauano, que é médica, pneumologista e pesquisadora clínica no Hospital do Coração de São Paulo. Ela está na França em pesquisa no Hospital Bichat, vinculada à Universidade de Paris, com uma bolsa das sociedades respiratórias europeia e latino-americana. Ela também está envolvida em vários ensaios clínicos e pesquisas relacionadas à COVID no Brasil e é membro do painel da OMS em tratamento da doença da COVID-19. Seja muito bem-vinda ao RFI Convida, doutora Letícia Cauano. Obrigada, Ana Carolina. Pode me chamar de Letícia. Obrigada pelo convite. Certo. Pois é, Letícia, então um dos seus orientadores na pesquisa aqui no Hospital Bichat é exatamente o professor Bruno Crestani, que faz parte do conselho científico organizado para ajudar o governo francês na tomada de decisões sobre a COVID-19. Então, você conhece muito bem a situação no Brasil, porque no Incor você trabalhou, você se transformou, como você brinca, numa covidóloga e aqui na França, você está trabalhando exatamente no Bichat e com exatamente os maiores pesquisadores, as pessoas que estão mobilizadas nesse sentido para trabalhar com a COVID-19. Então, você poderia fazer um paralelo entre a gestão da crise nos hospitais na França e no Brasil? Sim. Então, para mim está sendo uma experiência muito interessante ver, então, essas diferentes realidades que eu vi no Brasil e que eu estou vendo agora aqui na França. Então, do ponto de vista, eu vou falar, então, primeiro do ponto de vista de saúde pública e depois um pouco do ponto de vista de assistência aos doentes. Do ponto de vista de saúde pública, me chamou muito, muito a atenção, aqui na França, da abordagem científica que está sendo dada ao controle da pandemia. Eu cheguei aqui, então, no início da segunda onda, no início de setembro, eu não peguei a primeira onda aqui na França, e por ocasião da segunda onda, eu vi um governo comprometido com uso de máscara, medidas de distanciamento físico, higiene de mãos, então, há por toda Paris, aparelhinhos de álcool gel para você poder higienizar as suas mãos, até nas paradas de ônibus, isso me chamou muita atenção, cartazes informativos a respeito da necessidade do uso de máscara, inclusive da obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente público aberto, o que isso é realmente um plus, vamos dizer, um a mais, com implicação de multa para aqueles que não usam máscara. Muito, muito importante essa medida para controle, prevenção de casos graves e de morte em Covid, já que a gente sabe que, uma vez que o paciente fica grave, a gente ainda está limitado do ponto de vista de recursos terapêuticos específicos para tratar o vírus, então, a gente tem todo o suporte que pode ser dado e que faz toda a diferença, mas, do ponto de vista de recursos específicos, ainda a comunidade científica ainda está lutando para desvendar aí qual é a melhor forma de abordar a Covid. Então, isso me chamou muita atenção, porque no Brasil, como um todo, a gente não vê essa mensagem clara a respeito dessas medidas públicas que são tão importantes de conter o vírus. Algumas pessoas questionam, ah, mas a gente não sabe a eficácia desses métodos, mas veja, nós estamos falando de uma doença respiratória que se transmite por gotícula respiratória. Se você tem o seu rosto com uma máscara e esse tecido, esse material, ele vai conter as gotículas que você está jogando no ambiente, se todas as pessoas fizerem isso, todos estamos protegidos, que é, inclusive, o lema que nós vemos aqui na França. Você se protege, você nos protege a todos, você protege a todos uma vez que você se protege. Então, isso é uma coisa, assim, que para mim foi muito, muito, muito marcado, realmente é uma diferença muito grande do ponto de vista de abordagem. Outro ponto muito diferente também no que tange a abordagem pública da doença é um investimento muito grande em aumentar a capacidade de testagem da população. Então, isso é fundamental se você quer reabrir uma cidade, se você quer garantir a saúde econômica daquela região, você precisa reabrir, mas reabrir com as pessoas saudáveis circulando e retirar de circulação aqueles que estão transmitindo a COVID. Para você conseguir fazer isso de forma máxima, com máxima segurança, você precisa testar muito. Assim, você identifica aqueles que estão com poucos sintomas, que estão com quadro leve, mas estão transmitindo a COVID. Aqui na França, eu fiquei impressionada com o dispêndio de energia e dinheiro para fazer isso acontecer. Ao ponto de que eu estava vendo, semana passada, a gente tem 1,8 milhões de testes na França sendo realizados por semana e 80% desses testes estão saindo com 48 horas o resultado. Então, isso é um legado incrível que, inclusive, vai ficar para a próxima pandemia, porque a gente sabe que são assim que os países, por exemplo, da Ásia, que estão, entre aspas, tirando de letra a pandemia. Por quê? Porque já encararam o MERS, já encararam a gripe suína, então já tinham aí uma bagagem de aprendizado de como lidar com essas ameaças infecciosas de transmissão respiratória. Do ponto de vista, pode falar, Carol. Não, eu ia te perguntar se a doença evoluiu de uma maneira diferente no Brasil e na França, era isso? Isso é outra coisa que também me chamou muito a atenção, é que, e eu, inclusive, estava conversando isso no Hospital Bichá ontem, com o time de tecnologia de lá, que, aos meus olhos, assim, me parece que a transmissão da Covid aqui, na França, em Paris, tem uma aceleração que eu não vi em São Paulo. Eu estou me baseando em quê para fazer essa afirmação? Então, não dá para falar em número de casos, porque a testagem aqui na França é muito maior do que em São Paulo, então, natural, aqui, estarmos detectando muito mais casos, mas a pressão hospitalar. Então, essa pressão hospitalar, quer dizer, a admissão de casos novos, de Covid mais grave, isso aí é um termômetro que ele é o mesmo em todos os lugares. Eu conversei com colegas em Nova Iorque, por ocasião da primeira onda lá, aqui, e o que eles dizem é que a aceleração, então, cada dia um número maior de casos chegando, cada dia um número maior de casos, é uma coisa impressionante, que sobrecarregou muitos profissionais na primeira onda. Nós, em São Paulo, capital, não vimos esse fenômeno. Mesmo no pico, quando nós tivemos o pico de Covid, sim, chegavam muitos casos, sim, o Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, foi convertido, numa unidade, basicamente, numa unidade de Covid, o Complexo Central. Então, nós tínhamos muitos leitos, mas nós não vimos essa aceleração de síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente conversando, a gente ficou intrigado. Tem coisa ainda para a gente entender da Covid, sabe? Por que essa diferença? E a impressão que eu tenho é que São Paulo, comparado com Paris, foi, de certa forma, poupado por casos que a gente não conhece exatamente bem. Principalmente porque São Paulo não fez confinamento, não fez lockdown completo. Então, no pico da pandemia, o que a gente teve foi apenas uma redução ali de mobilidade, que chegou baseado nos relatórios do Google, que monitora os celulares, o GPS dos celulares das pessoas, a gente teve ali uma redução que chegou a 40%, no máximo, da pandemia. Então, não houve um confinamento, não dá para a gente justificar como um comportamento diferente da população, não vejo os parisienses aqui se comportando de forma pior do que os paulistanos. Então, aqui tem de tudo, tem gente que usa máscara, mas tem as festas, os bares, enfim, isso também teve em São Paulo. Então, como explicar? Não sabemos, mas parece, a pandemia parece ter comportamentos diferentes com base em estratificação geográfica. Certo. E você acha que os hospitais, porque você agora está vendo, você chegou exatamente no momento em que o hospital, que o Bichá, que foi uma referência, da Covid-19, estava se reorganizando para acolher a segunda onda. Como é que foi essa organização? Você viu, você presenciou essa organização? Realmente, como é que está o clima no hospital? Muito estresse, os médicos, como é que você sente? É bem diferente do Brasil? Ou os protocolos são mais ou menos os mesmos? Como é que está? O Brasil tem a particularidade de ter duas realidades de saúde diferentes, né? O setor público e o setor privado. Então, eu tive a possibilidade, então, de conhecer, na primeira onda da Covid, em São Paulo, um pouco das duas realidades, público-privada, porque eu frequentei o hospital de campanha do Pacaembu, além do hospital do coração, que é o hospital onde eu faço pesquisa, e aí é um hospital privado. Tem também a experiência de colegas que estavam em hospitais públicos aí da cidade de São Paulo. Então, o que eu vejo, comparado com aqui, com a França, é que a realidade pública paulistana, ela é relativamente boa, comparada com o restante do país. Então, ela é um pouco, assim, descolada, vamos dizer, da realidade brasileira. Então, vamos levar isso em consideração. Comparando, então, essa realidade mais rica do Brasil, vamos dizer, com a França, eu não vejo exatamente muita diferença. Então, o atendimento individual ao paciente é semelhante. A forma com a qual a síndrome respiratória aguda grave da Covid é manejada é muito semelhante. Na verdade, inclusive, a cidade de São Paulo tem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes do que a França, por exemplo. Então, tem até uma capacidade instalada maior, mas isso mais na rede privada, o que acaba restringindo a população que se beneficia disso. Aqui na França, agora, nessa segunda onda, os médicos não estão estressados. O que eles nos contam é que a situação merece intervenção, mas está num cenário melhor do que na primeira onda. como se tivesse havido um aprendizado e houve uma intervenção mais precoce, decretando esse confinamento agora adaptado que nós estamos vivendo aqui. E eles acreditam que talvez isso vá ser o suficiente para dar uma controlada aí nessa segunda onda da Covid. Ao contrário dos colegas franceses que não estão estressados nesse momento, a gente vê colegas espanhóis com os quais a gente tem contato muito estressados, estafados, desanimados. É realmente preocupante os depoimentos que eu vi de alguns colegas espanhóis pneumologistas. Então, a gente vê uma certa heterogeneidade aqui na Europa. No Brasil, em locais com menos recurso, também vejo essa estafa, esse cansaço, porque é muito desanimador, estressante para o médico. não ter recurso para atender um paciente. Então, o paciente chega necessitando de suporte de vida e você não tem aquilo que você sabe que se você tivesse para oferecer, faria diferença para esse paciente. Desse modo que eu vejo uma certa heterogeneidade na forma com a qual os profissionais de saúde estão vivendo essa pandemia e muito tem a ver com a forma com a qual o serviço de saúde está estruturado, os recursos e também a forma com a qual o governo lida. Porque, por exemplo, na hora que o governo da França decreta esse lockdown e controla mais as admissões hospitalares, isso reduz a carga sobre os profissionais de saúde, né? Ajudando eles, então, a lidar com esse desafio. Então, você acha que os médicos no Brasil, os seus colegas no Brasil estão preocupados, estão estressados com uma possível segunda onda, se é que... Olha, eu não sei se vai haver no Brasil uma segunda onda parecida com essa aqui da Europa que é tão intensa, né? Mas é possível, sim, de haver um repique no número de casos. Inclusive, a Fiocruz emitiu aí um relatório, acho que foi ontem, falando que tem cidades assim com forte tendência à elevação no número de casos. Dentre elas, várias cidades do Nordeste, Florianópolis, Macapá, no Norte, então, tem algumas cidades aí realmente complicadas. Eu tenho, inclusive, um colega muito próximo que trabalha intensivista em Florianópolis e ele falou que Florianópolis está, sim, a Covid voltou com tudo. Então, sim, isso é possível de acontecer. Com certeza. Por quê? Por que eu acho que isso pode acontecer? Tem muita gente que está em casa se protegendo por conta própria desde março. E aí, chega uma hora que essas pessoas começam, uma questão até de saúde mental, né? Começam a relaxar um isolamento, encontrar com determinados membros da família, mais jovens, que não estão em isolamento, enfim, e aí começa, então, a haver essa permeabilidade aí da Covid nesses grupos que estavam se protegendo dentro de casa. E aí é onde eu acho que no Brasil pode acontecer, sim, um repique. Você falou que os protocolos são semelhantes na França e no Brasil, né? Assim, os protocolos para receber o paciente, os pacientes. Eu queria saber se esse, mas, se questões como, por exemplo, que foram muito polêmicos e que causaram polêmica na França, como o uso da cloroquina. Atualmente, você fez nas suas redes sociais, falou sobre, parece que é o uso de um vernífico que está sendo, que está se falando disso. Esse tipo de situação, você observa na França, quais são as diferenças em relação à França e ao Brasil? Esse ato, nesse momento que a gente está agora da pandemia, né? Que nós estamos em outubro, novembro, né? Então, no final do ano já, muitos próprios obscurantistas no Brasil não têm mais nem coragem de defender esse tipo de tratamento para o paciente grave, que era o do qual eu estava falando, de admissão hospitalar. Então, acaba que, no Brasil, nos hospitais, nesse momento da pandemia, a gente não vê a aplicação de drogas não efetivas para a COVID. No entanto, o tratamento precoce, ou seja, assim que você começa o sintoma, tem sido defendido, inclusive, infelizmente, pelo governo federal no Brasil. Nós fomos checar, inclusive, nós fomos checar com colegas epidemiologistas do Brasil, quais são os países que são os maiores prescritores de vermífogos e hidroxicloroquina, que a essa altura do campeonato já se sabe que não é eficaz para a COVID. Para a nossa surpresa, na verdade, não exatamente surpresa, mas nos chamou a atenção, são nações subdesenvolvidas, nenhuma nação desenvolvida que tem uma sólida base de pesquisa está prescrevendo ivermectina, mitazoxanida, hidroxicloroquina para a COVID. Então, quais são a Costa do Marfim, Nicarágua, Peru, Brasil e por aí vai. Então, infelizmente, o Brasil está aí fazendo, atuando de forma não científica na abordagem precoce da COVID e isso aqui na França a gente não vê de jeito nenhum. Imagina no hospital, que isso aí já está até um ponto mais pacífico. Letícia, isso não é por falta de pesquisador no Brasil alertando, né? Eu queria que você falasse um pouco, exatamente porque eu acho que o Brasil, estamos num momento de obscurantismo, eu queria que você falasse um pouco do seu, do projeto que você faz parte e do Respira Evidência, tem a ver com isso? Com certeza, então, o projeto Respira Evidência é um projeto que eu comecei desenvolvendo no ano passado, antes da COVID existir e que tinha, então, essa intenção de levar informação com base científica para a população e, ao mesmo tempo que informar com qualidade, também falar um pouquinho de método, então, como é que eu estabeleço que uma coisa causou a outra? Porque eu vejo essa confusão, por exemplo, eu tomei X e por isso eu melhorei, mas como você estabelece esse nexo causal para uma doença que tem melhora espontânea e sendo conservadora pelo menos 85% das pessoas. Então, não é assim que a gente estabelece nexo causal, então, toda essa discussão de ciência aplicada ao seu dia a dia, quão importante o pensamento científico é o projeto Respira Evidência. Além, nesse projeto eu também incluo discussões sobre equidade de gênero, foco na medicina, porque é a minha área, também trazendo evidência científica da quantidade de vieses implícitos, do teto de vidro e de todas as dificuldades que o gênero feminino encontra no desenvolver aí da carreira profissional. Muito obrigado, doutora Letícia Cauano, por ter participado e aceitado o convite do RFI Convida. Muito obrigada pelo convite, o prazer foi todo meu, eu desejo que todos vocês fiquem bem, cuidem-se que nós vamos passar por essa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.